Olá pessoal, hoje nós iremos falar a respeito de diretrizes de iluminação pública. Muitos municípios já estão elaborando suas diretrizes de iluminação de ruas e avenidas. Vamos dar uma olhada aqui no Google. Eu coloquei aqui na pesquisa do Google, encontramos diretrizes de iluminação pública da Prefeitura de Jundiaí e temos aqui também outros como o Procel, publicações. Temos aqui publicação no Procel, tem manual de iluminação do Copel e temos também aqui diretrizes do município de Limeira. Ok pessoal? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar as diretrizes da Prefeitura de Jundiaí e vamos dar uma olhada no que eles elaboraram. Temos então aqui as diretrizes de iluminação pública daqui do município de Jundiaí e eles dizem o seguinte, os tipos de luminárias, comprimentos dos braços, potência das lâmpadas de vapor de sódio, etc. que serão usadas na iluminação pública, nos novos loteamentos, devem ser de acordo com o padrão do loteamento. Então eles dividiram o loteamento em popular, aí colocaram lâmpadas de vapor de sódio de 100 watts e 220 volts, loteamento de padrão médio, ruas e vias de muito movimento, lâmpadas de vapor de sódio de 150 watts, ruas secundárias de pouco movimento, lâmpada de 100 watts, tem aí as dimensões dos braços, ok? Loteamento de alto padrão, pode ser vapor de sódio de 150 e 250 watts, avenidas com canteiro central e vias de grande movimento, lâmpadas de vapor de sódio de 150 a 400 watts, tudo em atendimento à NBR 5101 sobre iluminação pública. Vejam que o pessoal não fala a respeito de LED. Estamos em uma época de utilizar uma nova tecnologia, a tecnologia LED, estamos utilizando luminárias LED, portanto, de maior eficiência e que não possui gases que possam agredir o meio ambiente. Portanto, essas diretrizes provavelmente logo serão atualizadas. Vamos dar uma olhada em outra diretriz. Nós temos aqui a diretriz das publicações aqui do Procel. Aqui nós temos a diretriz de iluminação pública, estudos e projetos da publicação da Prefeitura de Limeira. Nós temos um link aqui, mas ele foi atualizado. Vocês deverão vir aqui no site da Prefeitura de Limeira e deverão rolar a página até a janela de seleção da Secretaria aqui de Urbanismo. Então, vocês vão selecionar, clica aqui, vão selecionar Urbanismo. Ok? Estamos em Urbanismo. E aí vocês vão procurar Legislação, Mapas e Dados da cidade de Limeira. Em Legislação, Mapas e Dados, vocês irão até o link das diretrizes de iluminação pública, DIP. A revisão está na revisão 1 de setembro de 2019. Este ano, provavelmente, surgirá uma nova revisão. Clicando lá, vamos abrir as diretrizes do município. Vejam aqui, diretrizes de iluminação, estudos e projetos. Temos aqui o índice, anexos. Então, aqui é o objetivo. Estabelecer as diretrizes gerais para estudos e projetos de expansão e melhoria do parque de iluminação pública do município de Limeira, possibilitando, assim, uniformizar as premissas básicas e os padrões de utilização ou a serem adotados para execução. Temos aqui as definições de fluxo luminoso, eficiência luminosa, curva de distribuição luminosa, iluminância ou iluminamento, índice de reprodução de cores, temperatura correlata de cor. Temos aí o conceito de iluminação urbana. E vejam só, perfil de sistema viário. Então, nós temos passeios, calçadas, cicrovias, pista de rodagem, leito carroçável, canteiro central. Temos o fator de manutenção. Aqui em Limeira, a fonte de luz é através de LED agora. Todo empreendimento novo, todo projeto novo, é obrigatório ser feito com luminárias LED. Utiliza-se o fator 0,85 para esse tipo de fonte de luz. E aí nós temos, segundo a norma NBR 5101, nós temos aí as configurações de tráfego intenso, médio e leve. Está na norma, tá ok? Então, aí temos as definições de trânsito rápido, temos a classe de iluminação, né? Essas vias de trânsito rápido, elas são classificadas como uma V1 ou uma V2. Trânsito arterial também, uma V1, V2. Isso, o trânsito coletor pode ser V2, V3 ou V4. O trânsito local dentro das vias, as ruas de bairros, né? Internamente, elas são V4. Nós temos também determinar o tipo de tráfego pedonal, ou seja, as calçadas, onde nós temos aí uma grande movimentação, né? Calçadões, vias principais. A classe é um P1 ou P2. Tráfico médio, P2 ou P3, né? São as vias comerciais secundárias. Tráfico leve, as residenciais ou locais, são classificadas como P3 ou P4. No município de Limeira é muito comum. Temos aí o uso das V1 no anel viário, no centro da cidade também, o V2 nas avenidas e a V4 no trânsito local, aí dentro dos bairros. Não se utiliza a classificação V5 no município de Limeira, ok? Também a classe aqui do pedonal, nós temos aí até o P3. Também não utilizamos o P4. Vamos lá. Nós temos, então, as classificações, determinação dos viários. Nós temos, pela norma aí, a iluminância média, né? O V1 de 30 lux. Nós temos aí para o V2 20 lux, o V3 15 lux e a classe V4 10 lux. Em relação ao pedonal, nós temos o P1, P2 e P3. E temos, então, aí para o P1, uma iluminância média de 20 lux, para o P2 10 lux e para o P3 5 lux. Nós temos também o índice de uniformidade. Eu não estava falando, né? Uniformidade aqui para o V1 tem que ser de 0,40, para o V2 0,30, aqui 0,25 e aqui 0,20 no V4. Para o pedonal, nós temos 0,30 de uniformidade, para o P2 0,25 e para a classe P3 também 0,25. Temos, então, a distribuição longa, distribuição média, curta. Importante também é a determinação da temperatura de cor, a temperatura de cor aqui, o dado em Kelvin, na iluminação pública viária local, 3.500 a 4.000 Kelvin. Iluminação pública arterial central, 4.500 a 5.000. Então, aqui, a pública viária local, dentro dos bairros, de 3.500 a 4.000 K, para não ficar um branco, assim, intenso. Ele é o branco neutro. No centro da cidade, um branco puro. Praças e jardins, nós queremos destaque aqui, então, 4.500 a 5.500, o branco, né? Iluminação pública ornamental e fachadas. Nós temos, então, de 5.000 a 6.500. Fachadas, né? Porque são um destaque maior. A iluminação aí das vias, das avenidas, elas estão aqui, né? Nas arteriais, 4.500 a 5.000. Adotamos aí 5.000 para aí as... Adotamos aí 5.000 K para as avenidas, né? Índice de reprodução do cor, tem que ser igual ou superior aí ao IRC de 70. Nós temos aí dentro da metodologia da distribuição de luminárias, luminárias do tipo unilateral, ou do lado direito, do lado esquerdo da via, aí esse método é aplicado a distância entre fachadas menores que 15 metros. Bilateral, quando nós estimarmos entre vias entre 15 a 18 metros, teremos, então, com centro alternado. Temos o bilateral com centro opostos, superior a 18 metros. Tipo central, luminária distribuída com posteamento de forma única. Isso aí é onde nós temos canteiros centrais. Cada luminária é direcionada para o seu viário. Dados técnicos de montagem, isso é muito importante para a LED. Pela prática, nós temos aí uma distância entre postes de 30 metros seria o ideal. No máximo, 36. Se passar de 36, nós vamos ter deficiência de iluminação na via. O poste de transformação agora mudou. A concessionária que atende Limeira, que é Electro, agora ela tem que ter, no máximo, aqui 200 metros para cada lado. Então, uma distância total de 400 metros. Precisamos revisar aqui a diretriz nesse item. Rede de média tensão, altura do ponto de luz. Nós temos altura de fixação de braço no poste, mas altura do braço de sustentação. Veja só que interessante. Então, nós temos aqui a distância entre poste e pista de rodagem, considerando meio metro entre o centro do poste e a sarjeta. Esses dados são importantes. Vamos pegar aqui a concessionária Electro. Vamos pegar aqui a norma ND2 da Electro, da concessionária do município de Limeira. Temos aqui, então, a nossa iluminação pública com instalação de braço médio. O braço médio utilizado em ruas. Nós temos o braço longo utilizado nas avenidas. Bom, o que acontece aqui com o braço médio? Vejam só, estamos falando de altura de fixação. A Electro concessionária em Limeira adota como 5,9 metros o ponto de fixação da luminária. Podemos ver aqui, 5.900 milímetros. A partir do ponto de fixação, nós temos a altura ainda da luminária. Nós temos o comprimento da luminária e a altura. Esta luminária aqui, nós temos 7.500 milímetros de altura, 7,5 metros, 7,5 metros. Então, portanto, nós temos 5,9 mais 1,6. Tem 1,6 metros, 1.600 milímetros aqui de altura. Isso aqui para o braço médio, para a iluminação das ruas locais. Vamos dar uma olhada aqui para braços longos. Nós temos aqui o braço longo. Veja, a altura de fixação, 5,9 metros, 5.900 milímetros. E aí, nós temos uma altura de 8.400 milímetros, 8,4 metros. Então, nós temos aqui 2,5 metros de altura do braço de iluminação. Então, você tem que somar a altura da fixação, que a concessionária exige, mais a altura do braço de iluminação. Para o município de Limeira, o braço longo, para a iluminação de avenidas, nós teremos aí uma altura de 8.400. Isso é muito importante para o seu projeto. Se você for desenvolver o projeto aqui no Dialux, iluminação de rua, né? Vamos clicar aqui. Utilizando o Dialux, vocês vão precisar da largura da pista de rodagem, vão precisar colocar outros detalhes. Então, vocês vão ter que selecionar o tipo de luminária que irão utilizar, ok? Terão que selecionar a distribuição que vocês vão precisar. Lembre-se que nós estávamos falando de distribuição das luminárias. Vocês poderão selecionar aqui, ó, luminária, unilateral inferior, unilateral superior, distribuição bilateral, bilateral alternada. Conforme falamos, né? A distância de entrepostes, no nosso caso, é 30 metros. Nós temos um fator aqui de manutenção, certo? A altura, altura do ponto de luz. Então, é isso aí, ó. Inclinação do braço. São todos os dados envolvendo as diretrizes de iluminação pública. Aqui na nossa diretriz, nós não usamos 2,5 metros, usamos 2,2 metros aqui. Comprimento a altura do BRIP. BRIP médio, 1,5 metro. Como nós falamos lá, nós temos uma altura de 5,9, vai dar 7,4 metros. Lá está 1,6 da concessionária de eletro. Aqui nós podemos colocar aqui medidas padronizadas de braços de iluminação pública. No município de Limeira, geralmente utilizamos aqui 1,5, com 3% de variação. Aqui o braço longo, com a altura de 2,2 metros. Lá está 2,6, mas utilizamos o 2,2. Importante, a luminária tem que ter aqui a indicação, né, no projeto que é LED. Antigamente, nós tínhamos aqui a notação de vapor de sódio, vapor metálico também. Então, a nomenclatura no projeto é importante. Então, nós temos as diretrizes indicando uma coisa muito importante nas diretrizes. Você lê a diretriz e vai aqui, informações mínimas para a luminária. Essa ficha é muito importante. Então, você vai colocar nome, marca do fornecedor. Um item muito importante aqui também é esse aqui, eficácia luminosa da luminária. Aqui nós estamos exigindo 135 lumens por watts ou superior. Isso aqui vai mudar. Isso aqui vai aumentar, porque a eficácia luminosa que os fabricantes estão conseguindo já é superior a 135 lumens por watts. Mas existem muitos fabricantes com eficácia inferior. Esse pessoal nós não queremos no parque de iluminação, ok? Vamos procurar a eficiência, a eficácia e a qualidade dos produtos. Aqui a temperatura de cor, importante. Local, uma temperatura menor, 3500 a 4000. Nós estamos saindo do trabalho, pegando avenidas intensas, com uma iluminação, com uma temperatura de cor mais clara, né? O branco, 4500 a 5000. E nós caímos para um branco neutro. Estamos querendo chegar em casa, queremos relaxar, descansar. E assim que você define melhor a cidade, as avenidas, as vias locais. E atende também o conforto do munícipe. Temos a classificação aí das vias, você tem que classificar a via, você tem que entender a cidade, ver o que é a avenida, o que são as vias locais. No município de Limeira, o mais utilizado é V1, V2 e V4. V3 é raramente utilizado. Nós temos a distribuição, temos aqui, então, outros dados de proteção. Vida útil, 5000 horas. Arquivo de fotometria, .ies, não é obrigatório, mas seria interessante ter. Selo do Procel, preferencialmente, queremos produtos com selo do Procel. Teste de laboratório pelo Inmetro, certificação Inmetro, ok? Então, essas normas aqui e essas outras, né, de iluminação, são as normas que ajudam a você fazer um projeto e a seguir as diretrizes de iluminação pública. Temos os anexos, né, conforme foi falado. Aqui, as classificações de leve, médio, intenso, volume de tráfego, tá? Descrição das classes, V1, V2, V3, V4. V5, nós não utilizamos no município, tá ok? P1, P2, P3, não utilizamos P4. Nós queremos aí uma boa iluminância, queremos a cidade bem iluminada. Então, a classe aqui, então, no município de Limeira, vai de V1 a V4, pedonal P1 a P3. Mais alguns anexos sobre as características da iluminância, temperatura de cor, classificação dos postes, tá ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Fiquem atentos, cada município está criando a sua diretriz de iluminação pública, porque os projetos requerem maior qualidade, o conforto e uma boa iluminação dentro da sua cidade, tá ok? Pessoal, até o próximo vídeo. Até mais!